Salve pessoal do canal Minha Vida 1, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz Lucas e hoje eu vou mostrar a minha segunda pasta de desenhos para vocês Só lembrando que a primeira pasta eu já mostrei aqui no canal Vou deixar nos cards no final desse vídeo, tá? E essa pasta aqui eu vou mostrar a primeira parte dela, ela tem 140 desenhos Então eu vou mostrar os primeiros 70 desenhos E na semana que vem ou na próxima eu faço uma parte 2 Mostrando os outros 70 desenhos que tem nela, beleza? Só lembrando que aqui eu já tinha 20 anos Foi em, deixa eu ver aqui, 2012 Eu tinha 20 anos, 19, 20 anos Desde fevereiro até junho de 2012 Eu comecei a fazer essas pastas com uns 17, 18 anos Acho que com 18 anos a primeira Porque eu fazia muitos desenhos Ficava largando para lá e para cá e ficava perdidos, né? Então eu tive uma ideia, eu falei assim Não, vou comprar essas pastas aqui, vou fazer nas forças sofísticas Eu sempre fazia e vou começar a guardar Porque futuramente eu vou querer ver o meu progresso no desenho, na arte, enfim Ver o meu estilo, como ele evoluiu e tal E sim, ele evoluiu muito, tá? Eu vou ir fazendo, não vou fazendo um atrás do outro Na verdade é a primeira pasta que eu trouxe Já faz um tempo que eu trouxe Eu vou trazer as outras Em meio que em espaçado Mas vocês vão perceber, se vocês verem os vídeos Que já deu uma progressão, sabe? Então de 2012 para cá Que já se passaram quantos anos? 12 anos! Então já tem uma grande evolução Que eu sempre fui desenhando, né? Passou alguns tempos que eu desenhei menos e tal Mas aqui eu fiz 140 desenhos em 5 meses Porque em fevereiro até junho Então tipo assim, desenhei bastante Nesse tempo aí de 2012 Galera, eu já peço perdão por esses valores de moto Hoje está passando moto para lá e para cá Na verdade sempre passa Vocês conhecem muito bem Vocês que assistem os vídeos, enfim Bom, mas enfim, né? Aí eu já pedi desculpa e está tudo certo Primeiramente, tá? Antes da gente começar a mostrar Se inscreva no canal, é extremamente importante Deixe o seu like Deixe o seu comentário aqui Compartilhe o vídeo, que vai ajudar muito Se você puder me ajudar com uma quantia via pizza Está aparecendo aqui na tela agora Por alguns instantes Então por favor ajude Qual é a quantia que vai ajudar muito Meu trampo também, beleza? Eu tenho gravação, edição, roteiro Esse daqui não tem roteiro Mas sempre rola roteiro, né? Nos meus vídeos E aqui, esse canal aqui O Minha Vida Onis Está sempre em movimento Está sempre em atualização Então por favor reconheça isso E claro, se você quiser também Dar uma força se tornando membro Aqui no canal Você pode, tá? É só se tornar membro Pagando uma quantia por mês Só dar uma olhada lá Clicando em seja membro Você vai ver as opções lá Que tem, enfim E se você quiser ajudar o canal Por esse meio Você também pode, beleza? Tudo para fortalecer Esse projeto online E para mim continuar Porque esse canal aqui Só vive E só continua online Por causa de mim E eu mesmo Que nem aquele filme Eu, eu mesmo e Irene Sem a Irene É eu e eu mesmo só Então beleza Então sem mais delongas Vamos lá É a segunda pasta 140 desenhos Vou mostrar 70 deles hoje, beleza? Eu vou dar uma explicada Um pouquinho atrás do outro Para vocês Pelo menos o que eu lembro Tá? Então esse daqui é o primeiro desenho Eu estou Em uma posição horrível, cara Minha coluna está Totalmente torta aqui Eu estou meio E curvada Mas enfim Vamos lá Esse daqui, ó Ombros totalmente largos Não sei porque eu fazia assim Mas tudo bem Nessa época aqui Ainda coloria com lápis de cor Então são todos com lápis de cor, tá? E aqui é De uns personagens De uma banda que eu criei Eu fazia algumas músicas No som de club Se eu não me engano E software aí e tal Eu não sou do ramo de música Mas só ficava zoando e tal E aí eu criei uma banda virtual Estilo Gorilas, né? Porque eu sempre fui fã de gorilas Eu falei assim Ah, vou criar a minha Esse daqui é o James Tem o Bruce E tem o George Se eu não me engano Aqui acho que vai aparecer eles Em alguns momentos E depois vai aparecer Alguns monstros também Que eu fazia, enfim Aqui ele estava Esse daqui se chama James Era o James Pegador, né? Enfim Bem legal Bem interessante Ok girls Let's go dance Beleza Vamos ver os próximos Só lembrando Faz muito tempo Que eu não vejo essa pasta Então tipo Tá sendo nostálgico pra mim Beleza? Esse daqui é o Bruce Ele bebendo aí Acho que uma garrafa de vinho Esse daqui é o George O Bruce e o James É... Acho que a camiseta dele É do Interpol Da banda Interpol Já curtia já nessa época Teve a Cines Curtia também É... Os álbuns novos deles Eu não estou curtindo muito E esse daqui é o U2 Eu comecei a ouvir U2 Aí depois eu não curti muito não, tá? Enfim Aí está a banda dos três É que as páginas estão meio que colando Então tem que fazer assim Faz tempo que eu não abro essa... Mas sem brincadeira Faz mais de uns... Uns dois, três anos Que eu não abro essa pasta Aqui já são... Desenhos de lugares locais Tipo a casa deles Um exemplo, tá? Então aqui é a porta de entrada Uns desenhos meio malucos Porque tipo os gorilas também desenhavam Umas coisas malucas, né? O Jamie Hewlett Que é o desenhista dos gorilas, né? O ilustrador Então eu também fazia umas coisas meio malucas também Então aqui é a porta deles Números 79.130 É um monte de... É... Cartas ali Uma câmera O carteiro aqui inventou de fumar Tem uma pokebola aqui Tem uma estátua de um astronauta ali Aqui é a parte dentro da casa Ele tá sentado O Bruce Ah, tem algum osso aqui Ali tem um cartaz Uns bolouros aqui na porta Tem uma espingarda ali Gun of 1989 Nem sei de onde eu tirei isso Mas o que dava na minha cabeça Eu desenho Até hoje, né? As vezes o que dá na minha cabeça Umas coisas malucas Eu desenho Aqui é uma televisão Aqui é outro local, né? Ele tá jogando fliperama O Bruce ainda Space Shooter Aqui também tem uma... Mesa de bilhar De 2011 Enfim Uma televisão lá em cima Aqui um sofá Tá o James e o... Dá pra ver, né? Pelo cabelo O James e o George Jogando alguma coisinha ali Na televisão Ali em cima deve ser o videogame Tudo sem fio, né? As li... Aqui os... As caixas dos games Enfim E tem acho que um dourito Aqui tem um mamão e um sangue Nem me explica o motivo Mas tá aí Eu acho bacana Só lembrando que todos são Pintados a... Lápis de cor, beleza? Nessa época eu ainda tava com... Com um saco de pintar com lápis de cor E aqui a cozinha Ele lendo aí o jornal É, e umas coisas aí na cozinha Aqui é um nome Apolo Não sei do que que é esse nome Mas, enfim Fazia mais sentido antes Acho que agora parou Os personagens da banda Agora vai começar uns monstros Só lembrando que esses monstros aqui Eu já passei na primeira pasta São Angry Monsters que eu criei Monsters de Monstros E Angry Birds, né? Que na época era bem conhecido e tal E, enfim Aí eu juntei esses dois Pra criar um universo, né? Angry Monsters e criava Não tinha história nem nada Era só os monstros mesmo Não tinha muita relação em nada, beleza? Então eu só criava por criar Alguns eram baseados em monstros de Yu-Gi-Oh Que eu curtia muito E sempre... E até hoje eu curto, né? Enfim Então tá aqui Isso aqui é tipo uma evolução dele É... Aqui eu acho até que Os traços estavam legais, tá? Pelo menos o que eu acho Tá bacana Aqui é ele do mal Pelo tridente, né? Ele anjo Achei bem legal essa ilustração aqui Achei bem bonita E aqui sim tá Angry Monster 2.0 Porque... Era a segunda geração Tipo isso E aqui atrás Eu sei que tem um texto Em todos, ó Não sei se dá pra ver aqui com vocês Mas tem umas coisas escritas Mas eu nem sei o que é, cara Eu nem invento de ficar tirando Claro que tem alguns meio meme, né? Mas vamos lá Que é o rei deles Dessa raça aí Que eu nem sei do que que é E aqui tem um dinossauro Muito estranho Esse daqui sim ficou bem zoadinho Mas é assim, né? É fazendo, cara É fazendo Aí você vai aprendendo Com os erros, sabe? Isso que é bacana Aqui também é um dinossauro Que eu não fui muito feliz Até que a boca dele tá bacana Mas o corpo eu não achei muito legal E aqui tá um cara Meio que com genes dos dinossauros também E eu sempre gostei de fazer os logos Meio loucos, tá vendo? Meio malucos assim Porque até que eu lembro que na escola Nos trabalhos escolares e tal Meus trabalhos escolares Mas a capa deles Que tinha que fazer uma capa Era tudo escrito assim, mano Umas letras muito loucas Mas mais loucas que essas ainda Esse daqui é tipo um cara dinossauro Sei lá, que tem garra, enfim Parece meio que o Wolverine, eu acho Sei lá Vou pegar por aqui Pra mim não folhear duas de uma vez Aqui eu já achei legal esse daqui Esse daqui é meio, ele meio máquina Também achei legal Apesar que ele tá meio magro O corpo, mas Tá legalzinho Até que dá pra passar Mas esse daqui ficou mais legal Ele de hino completo Eu nunca fui muito desenhar dinossauro Não sei o que deu em mim pra desenhar dinossauro Estava faltando dinossauro aí E aí eu inventei de criar alguns Mano, esse daqui é Amebas O que que deu na minha cabeça Desenhar amebas? Não sei, mas tá aí Amebas fugindo de um Esqueci o nome disso, cara Eu vou lembrar na edição o nome disso Mas agora eu esqueci Tubo de ensaio Isso aí Aqui é uma máquina muito louca Com uma cara de um capiroto É o que? É um escorpião Até que achei legal Tá? Aqui é tipo um mago Mas eu acho que Tá muito grande essa Essa torre aqui nele Os poderes aqui Até que esse daqui foi bem É bem simplesinho Até que legal esse daqui É tipo um cara de jogo Perguntas e respostas Enfim Umas cartas aqui Aqui também Um cetro aqui Enfim Gostei dele Esse daqui é interessante Esse daqui eu lembro Talvez foi baseado Num game que depois Eu só fui descobrir Que se chamava Mark of the Wolves Da SNK Que tinha um Que tinha o Tizoc Eu acho que chama Não lembro Que ele é Tinha o rosto De uma De um falcão Enfim Eu sempre jogava ele no fliperama Sempre que dava Que eu ia no mercado Aí eu lembro que tinha um fliperama Ela me levava pra me jogar Algumas partidas Uma partida na verdade Ela comprava uma ficha só E aí eu sempre escolhi esse personagem Então foi inspirado Nesse personagem Que eu criei esse daqui Uma árvore muito louca Simplesinha também Dragão azul De olhos negros Interessante também Esse daqui ficou mais legal Deve que ficou mais legal Tem esse daqui Que é um dragão mágico Achei bem legal também Na verdade achei bem legal Uma caldeirão atrás E ele meio Tipo um dragão mago Alguma coisa do tipo Esse daqui É tipo aquele dragão Do Yu-Gi-Oh Do dragão zumbi Né Ele todo meio que Cheio de bolor Sei lá Cuspindo alguma coisa Ali tem uma lápide Ali tem uma caveira Um crânio Esse daqui é um vampiro O vampiro ficou bem paia Na verdade Esse daqui é tipo Um vampiro monstro Não que vampiros Já sejam monstros Mas esse daqui é um vampiro Com uma forma Mais monstruosa O outro era a forma Mais humana Esse daqui Não sei Cara Eu sempre gostei Também dos pokémons Dragão De pokémon Né Monstros Dragão de pokémon É isso E Eu sempre gostei Do Dratini Dragonite Tem outro Eu esqueci o nome Então Esse daqui é tipo Um deles Mas claro Ao meu ver Então Ele tem antenas Tem essa asa Muito louca aqui Eu gosto desse desenho Viu Tem alguns que Realmente eu errei Eu vejo hoje Falo Putz Que negócio Eu tentei desenhar aqui Que nem esse aqui Que não ficou tão legal Mas quando eu vejo Desenhos assim Eu falo Putz Eu tava indo no caminho certo Cara Tive uma ideia Muito legal aqui Que é isso aqui Deixa eu ver É uma planta carnívora É Foi bacaninha Esse daqui é um professor Não Um cientista maluco Um tubo de ensaio na mão Interessante também Interessante Nada contra Apenas interessante Um carro Cara Esse carro aqui Eu acho que Ele foi feito Inspirado naquele filme lá Que era o carro assassino Sabe Eu nunca assisti esse filme Mas é um dia Eu quero muito assistir É um carro assassino Então é ele aí E eu não sei desenhar carros Eu não gosto de desenhar carros Mas acho que esse dia Eu tava inspirado em desenhar carro Não que saia um carro muito legal Mas eu me orgulho desse carro Porque pra mim desenhar carro É uma tragédia Esse daqui é um Eu não sei se vai começar uns heróis Deixa eu dar uma olhada aqui Não Mas esse daqui era inspirado A um herói do Yu-Gi-Oh! GX Aí eu fiz ele Com rodinhas nas mãos E nos pés Então ele fica meio Entre aspas De quatro no chão Pra Viver um carro Sabe Dão pra vocês verem aqui As rodinhas Enfim Interessante Um samurai Que até achei interessante As espadas dele Estão pequenas Porque não cabem na folha Então eu Meio que cortei aqui Esse daqui é um Um espírito Do mal saindo do corpo De algum moleque Pela boca E o moleque Tá até largando Umas cartinhas aqui Só lembrando Que isso daqui É um jogo Que eu criei E na verdade Não é um jogo Mas são criaturas Que supostamente Fosse de um jogo E Enfim Aqui atrás Acho que tem Ataque, defesa Uma coisa do tipo Tá vendo? Tá sempre escrito Alguma coisa aqui atrás E o que acontece É Aí eu imaginava Um jogo Então eu vou desenhar Umas cartas Meio malucas Quer dizer Uns monstros de cartas Meio malucos Sabe? Eu acho legal Ter criado isso Porque Saiu muita coisa Que eu não desenharia Do nada Sabe? Como e por que Eu vou desenhar isso? Então, né? Enfim Esse daqui é um guerreiro Legal Com asa e tal Esse daqui também é outro Que eu também gostei Pra caramba Apesar do braço Do braço dele Tá Errado aqui Tinha que ser virado Pra cá Ele tá Virado pra cá Assim Enfim Mas eu gostei A espada dele É enorme Esse é muito forte Porque Olha a espada dele Olha a diferença Dessa espada E dessa espada Aqui é outro guerreiro Esse daqui é Meio que Baseado no Buster Superblader Tá Pelo que eu tô vendo Aqui Porque eu olho Esses desenhos E me lembro um pouco No que eu tava pensando Em desenhar Sabe? Claro que não foi Totalmente baseado Não tem nada a ver As cores Nem nada Mas eu me baseei Um pouco Então tem Essa mancha No olho Essa espada Toda torta Que até hoje Eu curto Às vezes As espadas Toda torta Assim Que não é regular Né? Tem essa mina Aqui Que tem a espada Meia torta Também Eu vou me repai Essa mina Aqui pra falar a verdade Viu? Por que não Um macaco Com armadura Com espada Também Tem aqui Uma aranha Vou ligar Essa aranha Viu? Ela poderia ter Aqui maior Sabe? Sei lá Mas até que Ficou legalzinho Dá pra passar Daqui começaram Os monstros dos mares Porque às vezes Eu penso Pô Tá faltando Um monstro marítimo Algumas do tipo Então Esse daqui Tem um peixe Foi interessante As cores e tal Poderia ser melhor Acho que Eu não fui muito feliz Aqui Ele fazendo o cabelo Do Bart Simpson Não sei porque Eu fiz isso Aqui uma estrela Do mar Até que foi interessante Essa estrela do mar Com essas Ondinhas aqui Ficou legal E aqui A parte de trás dela Aqui eu lembro Eu lembro desse Esse daqui É um Tipo um vampiro Mas mais morcego Humano Do que vampiro De fato Esse daqui Eu curti Esse daqui É tipo um Um polvo Esse daqui Eu curti muito Eu lembro dele Viu Então assim Eu lembrei Agora Bater no olho Eu falei Putz Eu lembro dele Muito legal Esse Até hoje O que eu mudaria Aqui era Colocava alguns tentáculos Mais pra cá Entrelaçado Aqui também Fiz muito Espaçado De um lado Só As garras dele O olhar dele Muito legal Achei muito Bacana Também A cor Também Que eu escolhi Ficou bem legal Aqui eu tinha Muita paciência De colorir Sabe No photoshop Você tem que ter Também paciência De colorir Entra lá No meu instagram O link do instagram Vai estar Na descrição Desse vídeo Junto com o meu Link do blue sky Junto com o link Do blog Onde eu critico filmes Junto com o meu pix Também se você quiser ajudar Enfim E também tem informações Importantes Então leia Descrição desse vídeo Também estava falando Deu um branco Mas enfim Photoshop Hoje eu Pinto Todos os desenhos Que eu pinto Estão no photoshop Mas alguns eu não pinto E lá sim Eu coloco sombra E tal Então eu não tenho Mais paciência De fazer Então eu não Tenho mais paciência De colorir No lápis Tempo atrás Acho que faz uns 5 anos Eu comprei uma caixa De lápis Mas cara Simplesmente Ficou aí Acho que só peguei Uma vez pra colorir E nunca mais Não tenho mais paciência Depois o photoshop É mais Fácil De pintar É mais rápido Também Demora pra caramba Pra pintar Colocar o sombreamento E tal Também tem que ter Vontade Eu confesso Tem que ter vontade Também De colorir No photoshop Porque as vezes Eu não estou Com paciência Então eu não faço Mas alguns resultados Lá saem bem legais Então segue lá No instagram Pra conferir As minhas artes Essas daqui Não estão lá Eu não vou ficar Tirando daqui Pra ficar digitalizando Porém as que eu faço Hoje Que atualmente Também eu estou Desenhando Mas claro Com outro traço Outras coisas De vez De vez E nunca Sai um monstro E tal Mas enfim Confere tudo lá No instagram Que está tudo lá Tem lá O meu portfólio Acho que tem mais De 800 fotos Já postadas E a maioria Delas são desenhos Então tipo assim De 800 A 700 São desenhos Tem pouca foto Minha lá Dá uma conferida Alguma coisa Do mar Também Algum dragão Do mar A gente está aqui Com meio paia Nada pra Não dá pra falar sobre Mais uns guerreiros Aqui Eu nunca fui muito De desenhar guerreiro Tá Aqui eu meio que Já acertei O ombro Tá ligado O ombro Ele está mais Ele está mais Correto Do que aquele Primeiro lá Que eu mostrei Pra vocês Que está muito Espaçado A mão O braço Do resto do corpo Esse daqui Está melhor também Achei legal Esse guerreiro aqui Eu não curto muito Desenhar guerreiro Mas esse daqui Está bem mais bacana Uns espinhos aqui Alguma coisa do tipo A cor também Que eu utilizei A máscara também As cores Combinando Achei bem legal Esse daqui Eu lembro É baseado Naquele Frautista Do Yu-Gi-Oh Que eu até tenho No meu deck Do coração das cartas Tem algumas Gameplays De Yu-Gi-Oh Aqui Ele é meio que Baseado nisso Tipo um garoto Mágico Com uma espada Com a mão ao contrário Sempre tem que ter Com a mão ao contrário Mas não perde Charme no desenho Achei legal Achei bem legal Ele Sem brincadeira Hoje é o que eu vejo O desenho E falo Nossa Esse daqui Eu acertei Mesmo tendo alguns erros Esse daqui Eu gostei demais Um monstro Meio maluco Com cara de boi As asas pequenas O rabo O rabo poderia ter Mais assim Talvez As garras Também acertei Esse daqui Também é um baseado Tipo no Yu-Gi-Oh Também Mas totalmente diferente Só foi baseado Mas ele é totalmente diferente Esse daqui É tipo um monstro Eu imaginei ele Que era tipo um monstro meteoro Ele tá caindo do céu Dando um soco Tá ligado Achei bem legal O design dele Enfim Só essa perna Que poderia ser um pouquinho maior Porque essa daqui Tá dobrada E tá do mesmo tamanho Se você perceber Esse daqui poderia ter Um pouquinho maior A dobrada também Pra aumentar o impulso Da queda O impacto Do ataque E aqui também tem O meteoro caindo Achei legal Do ponto 2.0 Do 2.0 Se tornou um meteoro Achei legal Só lembrando No final desse vídeo Eu vou deixar os cards Da primeira parte Do vídeo Da minha pasta 1 Essa daqui é a pasta 2 A pasta mais antiga que essa Talvez alguns meses Antigo Porque nessa época Eu tava desenhando muito Só teve uma parte Da minha vida De alguns meses Que eu parei um pouco De desenhar Mas logo eu voltei Porque cara Eu sou fascinado em desenhar E aqui eu lembro Eu peguei uma febre Um tempo De desenhar Criaturas Não que nem é criaturas Desenhar animais Com asas Tipo o anjo Então ficou bem legal Esse porco Eu gostei demais Só uma única coisa Que eu tenho a detalhar É a orelha dele Que tá errada Tá bem maior Tinha que ter Essa curvatura Bem mais pra baixo Tartaruga Mano Esse desenho aqui Eu curti demais Esse daqui eu olho e falo Esse acertei Uma tartaruga Eu já tinha as minhas Vocês sabem E tartaruga com asa Eu amei esse desenho aqui Eu amei Ele é lindo Ele é lindo Ele é lindo Porque eu Baseei totalmente Na minha tartaruga Ela vira aqui A patinha Então fica totalmente assim Às vezes ela estica essa Então não Ficou lindo esse desenho Talvez um dos melhores Da pasta Pelo menos Essa primeira parte Que é uma vaca Com Asas Ficou bem Whatever Um cavalo Ficou bem zoadinho Eu não sei desenhar cavalo Aqui eu Era numa época Que eu falava assim Mano Eu não sei desenhar Mas eu tô afim Vamos ver o que vai sair E era assim Tá ligado E pronto Essa era a motivação Um urso Nada declarado desse urso Ficou bem zoado Esse daqui é tipo Umas frutas Guerreiras Uma pera Uma maçã E uma banana Então ficou legal Não ficou zoado Não Ficou meio mesmo Mas ficou legal Interessante Veio que a maçã Controla Todo mundo Cara de mal Ela tá meio que Dando a ordem Esse daqui Tá prestando Meia atenção Então esse daqui Tá meio perdido No rolê Né Enfim Vamos ver o que tem Mais Claro né Um abacaxi Rei Ficou bem legal Esse daqui Tá Porque ele é um abacaxi E em cima Tem um monte de uva Que dá A capa dele Achei bem legal Esse daqui Bem legal Esse daqui é um alien Achei legal também Bem simplesinho Mas achei legal Ele tá com uma arma Aqui cara E aqui ele tá com uma rede Não me expliquem o motivo Me dava uma vontade De desenhar Não faz sentido O mais legal Quando você desenha Algumas coisas Que não faz sentido Você só quer fazer Ele segurando uma arma E ele segurando uma rede Não faz sentido Três olhos Tá com uma cara Meio de Bobo alegre Mas ok E a gente só segue Cara O importante É se divertir Tá Esse é o mais importante Acho que esse daqui É baseado também No Yu-Gi-Oh Mas eu não fui muito feliz Mas até que também Não saiu tão ruim Tá Esse daqui é tipo um 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 Pirata Mas aqui eu errei total Cara Porque ele tá com esse Buraco aqui na mão Que é esse buraco aqui E ele tá segurando Uma coisa que tá atrás Esse buraco Então tipo É a mesma coisa De segurar aqui E a coisa aparecer aqui Não faz sentido Mas ok Cara Então tipo assim Eu acho que ele abriu Essa Esse baú Pra ver algum Tipo de É Tesouro Mas aí respirou alguma coisa E deu alguma coisa Na garganta dele Tá vendo Um veneno Ou algo do tipo Ficou legal Ficou Mas enfim Poderia ser melhor A ideia foi bacana Mas poderia ter uma construção Mais interessante Aqui é o do bem e o do mal Uma sereia Segurando Aqui eu acertei a mão Segurando um tipo de uma flauta Ou algo do tipo Não lembro E aqui uma do mal E aqui uma do mal Ah ficou legal Ficou legal A do mal Ficou mais legal Que a do bem Mas ficou legal E sim Os seios dela Eram enormes Desde aquela época Eu desenhava seios enormes Porque essa Essa é a parte legal Essa daqui também ficou legal Pra caramba Não lembro muito O que que é isso Não sei se é um corpo De cobra Ou de lesma Mas ficou legal É tipo uma princesa Inseta Algum reino do doce Tá ligado Então ele tá segurando Um pirulito aqui Que ele mordeu Então ele tá mastigando Aqui é um tipo Algodão doce Uma coisa do tipo Interessante E tem mais deles Não lembrava Aqui é tipo Um médico dele Aqui é tipo Uma guarda deles Sabe aqueles monstros De Yu-Gi-Oh Que são arquétipos Que sai um monte deles Então tipo Sai sei lá Dos seis samurais É um samurai tal Outro samurai tal Outro samurai tal Outro samurai tal Aqui é a mesma coisa Então tipo Um monstro doce Do médico Monstro doce policial Monstro doce comum Tá ligado Tipo isso E mudava a cabeça Que a cabeça Desse é meio que Não é um triângulo Mas é tipo pontuda Que é meio arredondada Esse daqui é quadrada Vamos ver se tem mais Não sei se tem mais Não lembro Mas isso pra vocês Eu tô vendo aí com vocês Tem Tem alguma coisa Aqui de doce também Aqui é tipo Mundo doce Muito louco Jokes Piadas Não é doce Besteira Porque aqui tem Um sanduíche Talvez da alegria Ou de porcaria Ou do tipo Aqui um Bolinho Chocolate Livre de piada Brigadeira Beijinho Aqui sei lá O que é isso Mas tá caindo Deve ser algum leite Chocolatado Aqui um bombom Com aqui uma Não sei o que é isso Cara Lá tá numa flauta Não sei Aqui um hambúrguer E aqui um pirulito Ele tá muito louco De diabetes E aqui é uma Minazinha Que tá lendo Mundo Fantástico Tá escrito aqui E ela tá em cima De uma nuvem E aqui tem vários Cupcakes aí Que são Aí parceirinhos dela Tá ligado Interessante Interessante Acho que aqui É outro arquétipo Que eu criei Mas não lembro Aqui é um guerreiro Meio monstruoso Aqui é uma mina Que tá segurando Um cajado Atrás do corpo Não entendi o motivo Mas ok Até que ficou legal Tá ela nessa posição Aqui Meio que de lado Aqui a medusa Ficou legal Tá Seios enormes Não precisam comentar isso Mas sim Mas ficou legal Esse daqui é tipo Um comediante Stand up Alguma coisa do tipo Ficou legal também Viu cara Esse daqui eu não lembrava Claro né A mão dele Tá ao contrário Mas eu achei legal Viu O rosto dele Totalmente Mais estereotipado Ele com terno Aí todo maluco Mas ficou legal Eu achei muito legal Esse daqui Viu Eu não lembrava dele E acabou Esse daqui é um porco Esse daqui eu sinalizei Que acabou a pasta Esse daqui é um porco Esse daqui não tem nada Viu gente Só uma folha em branco Esse daqui é um porco Segurando um tridente Esse daqui é tipo Esse daqui cara É baseado na jarra De Não Ah esqueci cara Aquele lado do Yu-Gi-Oh Que você saca duas cartas É meio que baseado nisso Então é o pote da ganância A cara dele é um pote Ele tá segurando o topote Que é o topote Mas o corpo dele É de um mano forte E aqui tem umas Árvores Mas não sei porque São muito pequenas Aqui Ou é árvore Pequena arbusto Não sei Mas acho legal E aqui eu fazia Algumas Algumas sombras Aqui né Que hoje eu faço Photoshop Mas aqui eu fazia Umas que Mesclavam Verde com roxo Aqui mais azul Mais algumas sombras Aqui Mais acentuadas No rosto dele também Achei legal Bom pessoal Então essa foi a primeira Parte da minha Segunda pasta de desenhos Está do ano de 2012 Deixa eu dar uma olhada aqui 2012 Isso está certo Ano de 2012 Está aí para vocês Então espero que vocês curtiram Se vocês curtem arte E tal Eu curti Eu estou curtindo mostrar para vocês Para me mostrar a evolução Que Os desenhos de hoje Para essa época E aqui eu me sinto livre A falar Pô Eu queria fazer isso Mas aqui eu errei Aqui eu acertei Porque hoje também Eu erro para caramba Eu gosto de desenhar Mas tipo assim É uma coisa que eu faço Mais por gostar É mais por entretenimento Também Porque eu não sei fazer Nada certinho E para mim está ótimo Porque eu mais faço Para me entreter Não é uma coisa que eu tenho Que fazer Para seguir regra E tal Não Eu não gosto disso Faço mais uma coisa Mais de arte Mais para me entreter Mais porque eu gosto Mais para passar o tempo E mais para me divertir Também E nessa época Era a mesma coisa Mas enquanto você vai Desenhando Vai desenhando Vai desenhando Vai desenhando E os anos vão se passando Você vai aprendendo Ah, mas daqui seria melhor Fazer isso que aquilo Ah, mas daqui lá Você segurando desse jeito Sai mais legal Aqui mesmo eu já acertei Ele está segurando Meio que com o braço assim Está vendo? Ah, o tridente Então eu já meio que acertei aqui Aqui eu já meio que errei Parece que aqui Ele está pegando o jarro E está pressionando contra o peito Está vendo? Ele não está segurando Ele só está com os cinco dedos aqui Não faz sentido Parece que ele está pressionando com o corpo Para ficar segurando ele Entendeu? Não tem algumas coisas que eu acerto E algumas coisas que eu erro Mas ok Não me sinto mal por isso E está bom Porque eu lembro que quando eu desenhava isso Estava me divertindo E eu estava criando Então é bem melhor assim Eu criar para hoje mostrar para vocês Falar Pô, está aí Era assim que eu desenhava Há 12 anos atrás E pronto E eu estou feliz por isso E foi por isso que eu desenhando assim Hoje eu desenho desse jeito Que eu estou desenhando hoje Só lembrando que está lá Os desenhos no Instagram Não são perfeitos Também tem vários erros Mas claro que também eu faço Para me divertir Mas olhando para esses agora Eu sinto que evolui Não foi uma evolução gigantesca Mas foi uma evolução grande E eu estou feliz com isso E isso que importa Beleza pessoal Então é isso Espero que tenha gostado do vídeo Por favor se inscreva no canal Isso é extremamente importante Deixe seu like Deixe seu comentário Também falando o que vocês acharam Dos desenhos Aponte algum aqui Que você curtiu Que eu vou curtir muito Ler os comentários E por favor Não saia desse vídeo Veja os outros vídeos Que estão aqui nesse canal Não tem só vídeos de arte Tem vídeos sobre tudo E hoje eu decidi trazer Esse vídeo aqui Mostrando a primeira parte Da minha segunda pasta de desenhos Do ano de 2012 Beleza? Então veja os outros vídeos Se inscreva Compartilha esse conteúdo Se quiser me ajudar Com uma quantia via Pix Ela está aparecendo aqui Na tela agora Então ajude qualquer quantia Vai ajudar muito o meu trampo E claro Se você não puder ajudar Ou se você quiser Também virar membro Você pode virar membro Também vai ajudar Muito também Uma outra alternativa Para vocês Não é que curtem o meu trampo Mas claro Se você não puder ajudar E não quiser Pelo menos se inscreve Deixa o like Compartilha o vídeo Também vai ajudar Beleza? Bom pessoal Então é isso Eu vou encerrando por aqui A parte 2 Eu vou trazer em breve Então aguarde Então se inscreva E ative as notificações Para você ser notificado Quando mais vídeos Estrear nesse canal Beleza? Eu vou ficando por aqui A gente se vê Numa próxima E não se esqueça Continue ligado Tchau 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 Tchau